Ela tem mal que adiós, esquece, é o melhor que tem que... Gente, e ela tá ótima, não é? Oxe, ela tá pronta pra um mundo, meu filho. Isso é passado, a cachorra. A cachorra tá intacta. Como é que pode? Nem parece a varinha aqui naquela aqui. Oi! Olha aqui, olha, sabe entender. Meu Deus do céu, essa que armada é essa cachorra? Olha a música, olha o índio. O safadão, ela o índio exigiu. Ela que na verdade tá escutando muito isso. Ela tá escutando muito isso. É o fim do relacionamento dela, tá escutando muito isso. Gente, e ela tá tão à vontade? Olha, vá com algo, meu filho, a gente escute. Ai, tudo bem? Lá, se você fala com os cachorros, ela é esse. Ela tá dizendo que é o seguinte, ela tá já aprendendo como é que fala inglês. Ela... Eu tô passando o pisacinho, velho. Olha a cara dela, não melhora? É mesmo, ela é. Olha, você tá à vontade em um automóvel dela. Não, ela tá muito à vontade. Nesse exato momento, olha qual ela sabe ser rica. Ela é filha do tom do Instagram. Olha a moça, lá a linha dela. Mostre a unha, papai. É, se eu tô passando, a cachorra tá amando. Ela é a intimidade que ela sabe que tem o que é bom. Ela não se mistura, ela não gosta de muita coisa. Olha, é o seguinte. Eu trouxe ela hoje pra ter uma conversa tão bem com você que ela exigiu. Ela tá assim, passando pelo momento, né, de depressão. É o fim do relacionamento. Ela tá com depressão. Ela disse que ama demais o filho, tem um carinho muito grande pelo... Mas não quer perto. Mas assim, tomou amizade. Ela hoje quer viver a vida. Ela quer um hot valley. Eu conversei muito com ela. Ela quer um hot valley. Ela quer me acompanhar. Ela disse assim, por que você não me chamou pra ir pra gente pessoa também, conhecer também o mundo? Eu disse, vá, vá, você tem uma família. Ela disse, mas eu quero conhecer o mundo. Já falei pra papai que eu quero ir pra um show. Ela não quer nem morar aqui mais, né? Virou até o cu pra mim, né? Ela disse a mim que com a volta dos shows, ela está com você. Ela quer viver essa vida. Ela quer viver o vivo. Ela quer viver, né? Ela disse, olha, agora ela fez botar essa coleira cheia de pedra no meu pescoço. Foi ela que fez. Porque ela disse que, na verdade, eu tenho que falar com ela. Laércio, eu tenho medo de você endoidar. Tu acredita? Você tá virando a Priscila da TV com o osso, sem perceber. Você já tá com cara de cachorro, Laércio. Aí ela tá apaixonada pelo Rock Valley, é? Isso, pelo Rock Valley, meu filho. Ela nada mais nada menos. Ela não quer outra via. Olha, ela detesta. Tá pegando no óculos, ela adiando. Não, eu não gosto. Eu queria nada do patrônico dela. Na verdade, ela... Aí ela fez bronzeamento de fita, foi. A mesma empresa que faz a da Indy foi fazer lá em casa, porque ela exigiu que queria vir com bronzeamento, mostrando o Asa Delta mais. Aí eu disse, mulher, deixa eu procurar a empresa. Ela disse, não, eu quero a mesma da Indy. Pelo amor de Deus, em nome do senhor, Laércio. Você tá ficando a cara da Valentina, Laércio. Meu filho. Meu medo é isso, Laércio. Você tá endoidando sem perceber, Laércio. Meu filho, deixa eu lhe contar. Sabe qual foi o café da manhã hoje dela? É suflê de frango, entendeu? Suflê de frango, né? É, porque é o frango só com as verduras que ela gosta. É, mesmo. A água, porque ela disse que perde peso. E banana. E é pra levar na cama. Ela tem comido banana. É, pra ajudar com o caos. Laércio, você precisa de um amor, meu amor. Você, você... Em nome do senhor, Laércio. Daqui a pouco você tá com pulga sem perceber, Laércio. Daqui a pouco você tá com pulga sem... Não é sério, você às vezes não tá percebendo, entendeu? Amigo, deixa eu lhe dizer, ela quer me acolher para as viagens. Sua parceira, Laércio. Amigo, toda madrugada eu converso com ela. E eu falei bem assim, Val, eu sofri muito com o sentimento agora. Eu não quero mais sofrer por ninguém. Ela disse, sofreu por besta. Porque na vida, a gente não sofre quando tem dinheiro. Olha eu. Ela disse... Ela disse... Aí eu disse, Val, Val, eu vou viver sozinha. Ela disse, não, meu amor. Ninguém disse, olha minha elegância, olha meu charme. Eu não quero mais ninguém. Eu tô terminando um casamento. Ela não... Ela não liga, né, Laércio? Não liga. Ela disse que é livre, solta, maravilhosa. Você pintou o cabelo pra ficar parecido comigo? Não, pra ficar parecido com ela, que ela mandou. Amigo, e outra coisa, ela só gosta de xandom, viu? De xandom. E ela gosta daquela rosê. E tem que ter aquela taça de cristal. E aí eu fiquei bem assim, Val, Val, o que é que eu vou fazer na minha vida? Meia noite, procurar esse champanhe. Ela disse, eu estou estressada, eu preciso tomar. É mesmo, meu Deus do céu. E outra coisa, ela parece que ela tá com ódio quando volta pra cá, né? Nada, tá preocupada, viu? Meu filho, ela tá preocupada com tudo na vida dela que vai acontecer nesse exato momento. Val, peraí, só um minutinho. Mostra, papatinha. Vou falar que tá ficadinha. Minha, tô bonita, hein, papai? Eu sinto com a minha vida aqui. Eu amo tanto, meu ninho. Cadê meu vovó? Tinha minha filha. Você pensa no psicólogo, meu amor? A música dela predileta é Beethoven. Ela só gosta de música clássica. É mesmo? É. Se colocar outra, ela fica chateadíssima. Um dia dessa vizinha tava botando funk e ela mandou de ligar. E alguma nacional que ela gosta? Se você gosta tanto da Valentina, eu entendo que ela tá querendo muito ficar com você. Eu vou dar ela pra você. Pode ficar. Não, ficar é uma coisa diferente. A gente passa dois dias, três dias, eu passo com ela em casa. Mas o que acontece? Tem um... Fica com você na sua casa. Não, não, meu amor. Ela não gosta da minha patroa. E aí, como é que vai ficar? Ele mora com você. Não, meu amor. Você só mora com a patroa? Não, querido, meu filho, vai para a patroazinha. Não, papai, fica com o papai. Vai virar a fera na casa dele. Não, meu amor. Andréia, tá decidido. Valentina vai morar. Ela já jogou com três cachorros. Não, meu filho, vai não, pai. Você não gosta tanto. Vai sim. Vai embora com o Aécio sim. Não, meu amor. Papai é ele, meu amor. Vá, vá. Os golos pra casa, dificuldade acontece. É melhor ficar aqui, meu amor. Tô falando sério. Olha. Olha. Ai, eu achei engraçado. Agora tu quer ficar, né, Noécio? Olha, né? Menina, ela tá perfeita com você. Não, meu amor. Perfeita ela fica nessa piscina. Perfeita ela fica nessa casa. Perfeita ela fica diferente. É tudo aqui dentro. É naquelas coisas da Louis Vuitton. Ela gosta, assim. Porque você já vê aquela coisa. Pobre faz graça. E o rico mostra ostentação. Então ela vai ficar por aqui mesmo, viu? Um pãozinho com queijo ela come. Não, carboidrato não. Tem caviar? Eita. Sabe o que eu tô achando mais engraçado? Que ela não tira o óculos, né? Ela não tira. Ela, na verdade, amigo, ela sabe o que é bom, o que tem pra ela. Outra coisa... Não, você tá falando com cara de cachorro. Você tá com cara da pinte. Eu não gostaria de reclamar. Ela disse que você foi lá, Louis Vuitton, comprou três jaquetas, eu não comprei nenhuma bolsa pra ela. Ficou puta da vida. Mas eu vou deixar que você compre as coisinhas dela. Oh! De verdade, eu tô começando a ficar preocupado com você. Você tá endoidando, viu? Tô começando a ficar preocupado. Vitamina bacana, ela curte? Não, não. Goste ela, não. Tem, tem champanhe? Não, não é de champanhe. Tem, não. Tem, é só vitamina. É por isso que ela tá falando, André, que não tem as coisas que ela gosta. É, mas ela vai pra lá. Não, vai levar pra sua casa sim. Vai sim. Gente, olha, tá decidido. Eu gosto muito de Valentina, mas vai ficar com o Laércio. Vai ficar com o Laércio. Não, melhor. Vai ficar com você. Vai ficar com você sim. Bora, bora. Vai passar mais uma semana com você. Você tá no mundo? Vem sim, vem. Eu pego o carrinho dela. Ela fofa. Vem. Vai ficar sim. Vem dos três, inclusive. Olha o carrinho que você não esquecer, Laércio. Vai, uma semana a mais, uma semana a menos. Eu não tô mais aguentando tanto cachorro aqui em casa. Leve o Cleber também. Pega, meu Deus. Me arrependa até hoje. Ele pega três cachorros. Não suporta.